Amigos, aqui na presença do Sr. João, da Dona Diluinda, da Dona Alice, da Dona Maria do Céu, do Sr. Feliz Mínio e do Sr. Joaquim Almeida, vamos tocar a harmonia e a melodia dos parabéns a vossa e do bandolim. Com harmonia, se lhe há de ser. E agora, uma oitada, a melodia, tem Fá maior. Dó, 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 Fá, Mi. Dó, 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 Sol, Fá. Lá, 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 Fá, Mi. Dó, 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 Fá, Mi. E finalmente, na outra oitada, há pouco comecei no Dó, 45, e agora estou a começar no Dó, 21, 23. Olha, 21, 22, 23. Dó, 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 Fá, Mi. Dó, 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 Sol, Fá. Quinta posição. Lá, 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 Fá, Mi, Ré. Si bemol, sexto espaço da primeira corda. Si, Si, Lá, Fá, Sol, Fá. Boas práticas. Até ao próximo vídeo e subscreva o canal do YouTube José Careta.